Essa visão do futuro, que prevê grandes transformações, tem sido o apanágio do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês tem uma visão da China para muitos anos. Portanto, essa visão que tem, que vem desenvolvido, que certamente irá continuar para continuar o progresso da sociedade chinesa, continuar o progresso do país e abrir novas perspectivas para a sua economia, para a sua ciência, para a sua tecnologia e, sobretudo, para essa. Nesse caminho, mas que contribua para a solução dos grandes problemas mundiais, para que tenhamos um planeta mais seguro, mais justo, mas também mais saudável, que seja bom para todos nós. Veja um papel, o papel da China nesse sentido, como um ator político que vai ajudar a resolver as grandes questões, mas vai ajudar na orientação do futuro. Legenda Adriana Zanotto